A Sara e a Luana aperceberam-se de que poderiam exprimir melhor as suas idades se asassem frações. Fazendo isso, elas conseguiam calcular a diferença entre as suas idades de forma mais precisa. Se a Sara descrever a sua idade como 15 e 1 meio anos e a Luana como 7 e 7 dozeavos, estou a assumir que são anos, qual é a diferença entre as suas idades? Escreve a resposta como um numeral misto. Então, a Sara é mais velha. Ela tem 15 anos e 1 meio. E queremos literalmente encontrar a diferença entre 15 e 1 meio e 7 e 7 dozeavos. Podem ver imediatamente, ou talvez não seja óbvio para vocês, mas 1 meio é o mesmo que 6 dozeavos, que é menor que 7 dozeavos. Então, se separarmos a parte inteira dos números da sua parte fracionária, esta fração, na verdade, é mais pequena que esta fração. 1 meio é menor que 7 dozeavos. Então, talvez seja mais fácil fazer isto com os numerais mistos, de forma a não termos de andar em emprestar e reagrupar. Vamos escrever ambos como numerais mistos. Então, temos 15 e 1 meio. Desculpem, vamos escrever ambos como frações impróprias. Vamos manter o 2 no denominador. E como uma fração imprópria, 2 vezes 15 é igual a 30, mais 1 é igual a 31. 31 sobre 2 é o mesmo que 15 e 1 meio. Então, estes são equivalentes. E agora, 7 e 7 dozeavos. Se a escrevermos como fração imprópria, vamos obter... Temos aqui o sinal de menos. O denominador é 12. 12 vezes 7 é 84. 84 mais 7 é 91. É 91. Será que fiz isto bem? Sim, parece-me bem. 91 sobre 12. Agora, escrevemos as duas como frações impróprias, mas ainda temos denominadores diferentes. Precisamos de ter um denominador comum. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 12? Qual é o número mais pequeno divisível pelos dois? Bom, 12 é divisível por 12. E 12 também é divisível por 2. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum. Queremos que os dois fiquem sobre 12. Sobre 12. Nesta fração, já temos sobre 12, então não precisamos de mudá-la. 91 sobre 12. Agora, na azul, para passarmos de 2 para 12 no denominador, temos de multiplicar por 6. Por isso, também temos de multiplicar o numerador por 6. Então, se multiplicarmos 31, 31 por 6, o que é que obtemos? Podem calcular de cabeça assim. 6 vezes 30 é 180. 6 vezes 1 é 6. Então, vai ser 180 mais 6, 186. E agora, subtraímos. A diferença entre as suas idades vai ser... O denominador vai ser 12. E o numerador vai ser 186 menos 91. O que é igual a... Sobre 12. E agora? 186 menos só 90 vai ser igual a 96. Por isso, se subtrairmos 91, vai ser igual a 95. 95. Certo? 6 menos 1 é 5. E 180 menos 90 é 90. Por isso, isto resulta. Da forma como o exprimimos, temos uma fração imprópria. Mas, pedem-nos para escrevermos como um numeral misto. Vamos fazer isso. Então, quanto é 95 a dividir por 12? Vejamos. 8 vezes 12 é 96. Isso é muito grande. Então, terá que ser o 7. Então, isto é igual a 7. E agora, se tirarmos... Deixem-me escrever isto para não estarmos a fazer tudo de cabeça. 95 a dividir por 12. Já vimos que 7 é o maior número de vezes que 12 cabe em 95. 7 vezes 12 é 84, segunda tabuada. Ou então, também podem pensar que é 2 vezes 7 mais 10 vezes 7. Ou seja, 14 mais 70. 95 menos 84, 5 menos 4 dá 1, 9 menos 8 dá 1. Então, o resto é 11. Então, 95 a dividir por 12 é igual a 7. 12 cabe 7 vezes em 95, com 11 de resto. Então, 95 sobre 12 é igual a 7 e 11 dozeavos. E terminamos. A diferença entre as idades da Sara e da Luana é 7 e 11 dozeavos. Ou a Sara é 7 e 11 dozeavos, anos, mais velha que a Luana.